Então, novamente, eu vou dar a boa tarde a todos. Estamos aqui diretamente do QG da Merad. Hoje, fazer esse treinamento de jaguar com vocês, falar das novidades, do produto, da marca, tá bom? Vocês podem participar por chat aí também. Se vocês quiserem, deixem os comentários. Então, vamos lá. Para começar, eu vou... Vou começar falando só rapidamente um pouco da Merad, tá? O que é a Merad para vocês conhecerem. Quem não conhece ainda em detalhes. A Merad tem um lema que são esses três pontos. Design, qualidade e confiança. Desde 1896. A Merad é uma empresa alemã, familiar. Já está há 124 anos no mercado global de óculos, tá? Então, aqui alguns detalhes. Quem é a Merad? Somos um dos principais líderes de fabricação europeu de produtos oftalmicos. Armações para óculos de grau e óculos de sol. A Merad foi fundada numa cidade chamada Schwab-Schigmund, em 1896. Há 124 anos atrás. É uma empresa familiar e independente. Está na sua quarta geração. Temos aproximadamente 1.100 funcionários pelo mundo. E o grande diferencial da Merad para as outras empresas é que a gente faz tudo. A gente faz desde o design, produção, fabricação, distribuição, pós-venda. Então, a gente não tem nenhum intermediário na cadeia. Diferente de outras empresas do ramo ótico, que tem intermediários, terceirizam a produção. A Merad cuida de tudo, de ponta a ponta. Isso garante a qualidade, garante a procedência, garante todo o nível de serviço que a gente tem. E há 33 anos a gente fabrica os óculos da Jaguar. Fabrica e distribui em mais de 100 países. Ano passado, a gente ganhou, no final do ano passado, tem uma revista na Alemanha chamada Focus Money, que é a maior revista de business da Alemanha. E a gente ganhou o prêmio de Heigas Reputation. O que isso quer dizer? Ela foi condecorada como excepcional, a Merad, e foi vencedora na categoria indústria ótica de aparelhos auditivos, com o selo Heigas Reputation. Isso quer dizer o quê? Que na Alemanha, entre 5 mil empresas, no ramo ótico, a Merad é a empresa com maior reputação. Para vocês terem uma ideia, a gente teve 100 pontos no total, e a segunda colocada teve 67 pontos. Então, foi um prêmio que comprovou a nossa qualidade, a nossa busca por perfeição de produto. E vamos falar, então, de Jaguar. Primeira coisa que a gente fala é por que Jaguar? Por que vender Jaguar na minha loja, na minha ótica? Por que ter essa parceria? A Jaguar é a marca da Merad mais vendida no mundo. É uma marca masculina de luxo desejada, mas por um preço competitivo. O que isso quer dizer? Um carro da Jaguar, ele começa a custar em torno de 400 mil reais. O óculos é posicionado entre 1.200 e 1.500 reais. Então, apesar de ser um produto de luxo, porque o produto é um aspiracional, é um produto caro, o óculos, ele tem um preço competitivo para aquela pessoa que, infelizmente, não pode ter o carro, enfim, não é o público do veículo, mas pode ter um óculos com a marca, com o glamour da Jaguar, tá? Uma outra coisa que a gente sempre fala, venda certeira no ponto de venda. Jaguar é um produto que o cliente homem entra, olha, não tem dúvida. Ele fala, pô, eu quero esse óculos. Porque tanto no design, quanto nas cores, quanto no acabamento, ele encaixa para o homem, tá? E qualidade alemã, design internacional, forte apelo de marketing, poderoso visual no ponto de venda. No final aqui da apresentação, teremos os slides com os... com os materiais de ponto de venda, para vocês conhecerem e requisitarem para os seus representantes, ou diretamente a nós, se vocês precisarem, ok? Então, vamos lá. Vou fazer essa apresentação para vocês. Então, dividi em três tópicos da apresentação. Vamos falar rapidamente da marca, produto e um pouquinho de marketing, ok? Aqui eu vou colocar um vídeo. Jaguar sempre foi para a beleza, a luxúria e a performance. Nós rompemos a convenção e desenvolvemos soluções criativas. Nós honra o nosso incrível legado. Nós pioneemos a mudança. E nós campeonamos a individualidade. Essa é a coisa sempre foi a jaguar. Nós criamos incrível carros que nós aproveitamos hoje. E temos uma grande papel em que o carro encaixar na o futuro. Nós todos vamos ser curiosos. Nós sempre vamos ser pioneiros criatinos. É quem nós somos. A pioneira design precisa de um espaço expressivo e criativo. Um lugar onde possamos abraçar as novas tecnologias, e garantir que os detalhes finais são maravilhosamente fechados por mão. Os pessoas estão no coração de tudo que fazemos. Os carros são construídos com emoção, passion e foresight. Esse espaço traz todos juntos para colaborar e inovar. Ele celebra nossos valores. Ele celebra a beleza dos nossos materiais. E ele celebra o melhor da criatividade britânica. Bem-vindo ao mundo do Jaguar. Muito legal esse vídeo, né? Porque ele mostra em detalhes a preocupação na criação do carro, como é feito os moldes à mão. E tudo isso a gente acaba transferindo também para os óculos, tá? Então aqui, só para mostrar alguns prêmios que a Jaguar ganhou no mundo, o I-Pace, que é o SUV da Jaguar elétrico, foi votado como o melhor SUV de tamanho médio, num prêmio dado na Alemanha. Então você imagina, a Alemanha que é a terra dos carros, é a terra do automóvel, as maiores fábricas de automóveis do mundo estão lá. Um carro de uma marca inglesa ganhou o prêmio na Alemanha como o melhor SUV, tá? Isso é muito interessante, porque mostra que a marca está, além de super premiada, ela está posicionada num nível de desejo altíssimo. Então, vamos falar de produto. Aqui eu vou falar da filosofia dos produtos Jaguar. São divididos em três etapas, tá? Performance, beleza e inovação. Quando a gente fala de performance, proporções excitantes, perfil de carro esportivo. Quando a gente fala de beleza, espontaneidade e emoções, linhas elegantes e volumes perfeitos, pureza e superfície refinada. Só lembrando, sempre tem algum detalhe do carro transferido para armação, tá? Isso é muito interessante, eu vou mostrar em detalhes para vocês. E inovação, conceitos inovadores, materiais inovadores e detalhes técnicos perfeitos. Então, a Jaguar, a linha de óculos da Jaguar, é dividida em cinco linhas, ok? A gente tem a linha performance, que é conforto em primeiro lugar, leveza, produzido com materiais e engenharia. A linha Spirit, que é uma linha um pouco mais jovem, por quê? É fusão de tecnologia e paixão, mistura excitante de estilos e cores, é uma linha que tem um pouco mais de cor, mais colorida. A linha Classic, que como o nome mesmo diz, é uma linha mais clássica, porém não velha, é diferente de um óculos velho ou um óculos clássico moderno, tá? Minimalismo e sofisticação, detalhes sutis do design e uma verdadeira elegância. Temos a linha Heritage, que é design com inspiração vintage, então são óculos com inspiração vintage, de toda a história, tanto da Jaguar, o legado da Jaguar, quanto também da ótica. E temos a linha Classic Ultimate, que é a super premium, materiais de ponta, ouro e artesanato detalhado, é o luxo da marca, tá? São óculos feitos em titânio e com ouro, 23 quilates, mas vamos passar para vocês verem no detalhe. Então aqui, a gente começa a apresentação com os lançamentos da Mido, que desde o final de janeiro a gente já tem no Brasil, assim que possível, e assim que for interessante para vocês, vocês podem solicitar visitando o representante ou um catálogo para vocês já conhecerem a coleção toda, a gente já tem no Brasil, assim que possível, já está sendo comercializado, está sendo entregue. Nesse período, não, é obviamente que tem muitas lojas fechadas, mas assim que voltarem, a gente sempre está disponível para mostrar os lançamentos e já começar o trabalho com vocês, tá? Então, aqui temos os nossos lançamentos de performance, né? Prontos para a próxima geração, um formato limpo e moderno, esses são os dois embaixadores da nossa coleção, um metal quadrado com ponte dupla e um metal retangular. aqui, a lenda continua, os nossos best sellers, a gente tem um material chamado Ultem, que é um polímero de plástico super fino e super leve, ele pesa 12 gramas, esse óculos, e eles são os best sellers da nossa coleção, porque o homem quer conforto, não abrindo mão de design, de cores, então aqui a gente tem três novos lançamentos de Ultem, um Ultem quadrado, 6813, um Ultem retangular, 6814, e um Ultem Panto, Panto Shape, que é o redondo, né? com uma ponte de metal, o 6815, que são os nossos best sellers globais, é um óculos altamente confortável. A diferença do nosso polímero de plástico Ultem, para os outros polímeros que existem, como SPX, TR90, etc., é que o nosso polímero pode ser aquecido para dar o ajuste até uma certa temperatura, ok? Então, aqui, performance leva o conforto ao próximo nível. Materiais ultra finos, plaquetas ajustáveis, look minimalista e peso mínimo, fornecendo um conforto inigualável, tá? E sempre com o material do carro, transferido para a armação. Aqui vocês veem na peça de baixo, tem um carro da Jaguar Retro, todos os parafusos que estão atrás do carro, eles pegaram o mesmo parafuso e colocaram os parafusos no design da frente da armação. Então, sempre tem uma história, alguma coisa do carro transferido para a armação, isso faz o diferencial dos nossos produtos. Como eu costumo falar, né? Por que existe já o óculos da Jaguar há 33 anos e algumas marcas existem, vieram, saíram? Porque as outras marcas de carro que tinham licença de óculos eram óculos bacanas com logo, mas não tinha detalhes do carro, inspiração, cores, e a Jaguar sempre foi um óculos que tem alguma coisa do carro transferido para a armação, seja um material, seja um design, seja uma cor, seja alguma peça específica, tá? Aqui, ó, vocês veem na ponteira, o logo que vai na frente do carro e na roda está na ponteira cravejado, tá? Dos modelos performance. E aqui a questão de cores, né? Porque a gente pega a inspiração de cores da Jaguar, os pantones que a Jaguar usa nos carros, e a gente traz o mesmo pantone para os óculos, tá? Aqui, falando mais uma vez do Uten, o nosso modelo best seller global no mundo inteiro é o número 6808, tá? Que é um panto shape, é um redondo Uten. Ele existe em quatro cores no Brasil, ele tem o preto e vermelho, que é o que você está vendo aqui, aqui, ele tem preto e vermelho, ele tem preto e azul, transparente com preto e tartaruga, tá? Aqui nós temos mais três novas cores, tá? Preto camuflagem, cinza gradiente e o azul navy gradiente, porque é um modelo best seller, enfim, não tem como a gente dar continuidade e aumentar as cores dele, porque é um modelo que vende demais. Indo agora para a linha Spirit, vamos para a linha Spirit, depois eu respondo algumas perguntas do chat aqui que eu estou vendo, tá, pessoal? A linha Spirit, vocês veem aqui a pegada do carro, já é uma coisa um pouco mais jovial, é um carro bacana, mais esportivo, com instrumentos musicais, é uma linha um pouco mais jovial, por quê? Sempre jovem, espontâneo e apaixonado, o espírito de uma vida ativa. Então nós temos quatro novos lançamentos da linha Spirit para agora na Mido, complementando a mala. A nossa mala tem mais ou menos uns 170 SKUs entre modelos e cores, tá? A gente tem um acetato quadrado, um quadrado combinado acetato com metal, um metal retangular, na verdade dois metais retangulares, um com ponte dupla e um normal. Só para fazer uma pausa, eu falei no webinar esses dias e vou repetir aqui, eu sei que o brasileiro ótico tem um certo preconceito com ponte dupla para homem, tá? Mas eu estive em dezembro na Alemanha, acompanhei algumas coleções de outras marcas também, e a ponte dupla masculina é uma coisa que é tendência. Então assim, se você não gosta, obviamente não se estoque muito, mas tenha um ou dois modelos de ponte dupla para você oferecer, porque eu acho que esse ano 2020 vai ter muita procura, o homem está caindo esse preconceito, e é uma tendência que veio para ficar. Então, obviamente, não precisa ser toda a sua coleção, mas que você tenha um, dois, três peças dentro da coleção com ponte dupla, porque vale a pena, tá? Eu acho que é a tendência que os blogueiros, o pessoal de moda vão lançar, as pessoas vão ver e vão acabar consumindo, tá? Então aqui, experimentando a dinâmica da Jaguar, se vocês conseguirem olhar no detalhe, deixa eu ver... Ah, eu aumentando aqui. Na frente do carro tem uma grade, né? Em uma colmeia, e os nossos designers pegaram a mesma grade e transferiram para a haste. Então, você pega o mesmo design exatamente, cortado a laser, e colocam na haste para ter essa comunicação do carro com a peça, tá? Aqui é a mesma coisa. Eles pegaram o mesmo design do lado da porta e fizeram e colocaram junto com o logo nas armações, além das cores também. E aqui, eles também fizeram múltiplas camadas nas armações de acetato, principalmente, para dar o efeito... Se você olhar o carro, ele dá esse efeito diferente contra a luz, né? Então eles fizeram essa múltipla camada para também dar o mesmo efeito contra a luz, para sempre ter essa conversa da peça com o carro, armação com o carro. E, apresentando a mais nova combinação de cores, como eu falei anteriormente, a Jaguar Veículos Automóveis produz Pantones próprios. Então eles têm algumas cores que são exclusivas dela. Então, por exemplo, vermelho Racing. É um vermelho que eles desenvolveram com a Pantone que tem um tom diferente e só tem nos carros da Jaguar. Se você pegar o vermelho de outros carros e outras marcas, não é o mesmo vermelho. Mesma coisa aqui, azul Velocity. O azul que é a cor desse ano, né? Uma das cores Pantone desse ano. E a gente pega esse mesmo Pantone, a gente é autorizado, obviamente, porque somos licenciados. Compramos os acetatos com essas mesmas Pantones, essas mesmas cores e lançamos para ter essa conversa de seguir a cor que tem no carro nas armações. Então, as armações que têm detalhes em vermelho é esse vermelho Pantone da Jaguar e as azuis, que é a tendência de 2020, a gente já tem na coleção em vários modelos. Também é o mesmo Pantone da Jaguar. Vamos lá. Só responder uma pergunta do chat aqui. Acho interessante. Perguntaram se quem desenha os óculos é uma mulher. A gente tem uma equipe de dez designers na fábrica, tá? E a gente tem quatro mulheres. Duas trabalham no design da Jaguar. Tem dois homens também que trabalham no design da Jaguar. E as outras seis pessoas trabalham no design das outras marcas, tá? Então, sim, tem mulher que desenha a Jaguar e também tem homem. É misturado. Já são designers que já estão muitos e muitos anos desenhando para a marca. Então, eles vão acompanhando a evolução e eles conseguem traduzir exatamente as coisas dos carros para os óculos. Falando um pouquinho aqui agora da linha Jaguar Classic. Como o nome diz, Classic é clássico. Mas o nosso clássico, isso que é uma coisa interessante da gente frisar, né? O nosso clássico não é um clássico velho. É um clássico moderno, né? É um clássico para o homem que quer se sentir mais jovem. Então, os nossos óculos fazem as pessoas se sentirem mais jovens. Então, a gente tem três lançamentos aqui na linha Clássico, na linha Classic. Um acetato quadrado, um metal retangular e um metal estilo caravan. Novamente, aqui, como eu falei para vocês, ponte dupla. Podem apostar. É uma tendência. Não precisa ter sua coleção muitos, não. Mas você tem que ter dois de cada marca ali. Principalmente masculino, Jaguar. Tenha, porque vai vender, tá? Então, a linha Classic tem o logo sutil, acabamentos de alta qualidade e na linha Classic as peças são feitas de titânio puro, tá? Uma vez me perguntaram qual que era o titânio da Jaguar, porque tem beta titânio, alfa titânio, titânio 1, 2, 3, etc. E o titânio puro. Então, é uma pergunta que eu fiz na fábrica e é legal levar essa informação para todos. o único titânio puro que existe é o titânio puro, chamado titânio puro. Quando você tem um beta titânio, um alfa titânio ou outros nomes junto ao titânio, são ligas de metal misturadas com titânio. O nosso titânio é titânio puro. Então, todas as nossas peças que é titânio é titânio puro. Por isso, você vai ver a leveza, a qualidade, o nível de acabamento que o titânio puro dá, ok? Então, aqui, titânio é uma mistura elegante, estilo leve e elegante com rico material de titânio, como eu já falei, titânio puro. Então, a gente tem aqui o estilo piloto com o nylon embaixo que o brasileiro gosta bastante. Essa peça 5059, titânio regular, retangular, é uma peça que a gente cedeu há um mês e meio atrás para a Rede Globo. Vai estar na próxima novela das nove. Um dos personagens do do Cauã Raymond, ele vai fazer dois personagens, são dois irmãos gêmeos. Em uma das fases, ele vai usar esse óculos, é um óculos bacana. Então, assim que essa novela tiver, ele estava em gravação, agora deram uma interrompida. Assim que voltar, a gente tiver novidades, a gente vai compartilhar com vocês, obviamente, tá? E aqui, ó, mais um detalhe bacana, ó. Do lado direito, vocês vão ver um detalhe da... quando você aperta para abrir a porta, e pegaram o mesmo logo e colocaram uma placa de titânio nas artes para dar esse mesmo visual, tá? Bom, vamos lá agora, falar da linha Classic Ultimate, tá? A Luciana perguntou aqui para a gente a questão de ouro. Essa é a linha que tem ouro, tá? Então, a linha Classic Ultimate leva a Jaguar ao mais alto nível, tá? Da nossa linha de produto, esse é o único produto que ele é posicionado um pouco acima. Ele começa em 2,200 a 2,600 ao preço de sugestão de venda, ok? Então, a gente tem dois lançamentos agora nessa linha. Um que é um quadrado titânio com a... o frontal levemente sextavado. e o outro que é ponte dupla estilo caravan, como já falei, tendência absurda, podem acreditar. O que que é a linha Ultimate? São peças em titânio puro, titânio puro, banhadas a ouro 23 quilates, ok? Então, é titânio puro, banhada a ouro 23 quilates. É uma peça que vem com uma embalagem diferente, um certificado de garantia diferente por questão de ter o banho a ouro 23 quilates, ok? Então, alguns falam laminação a ouro, é um banho a ouro 23 quilates, ok? Então, aqui vocês veem, auge do luxo, a gente pegou um detalhe que tem nos bancos do carro, todo esse acabamento dos bancos desse carro que é o XJ, que é o carro mais top da Jaguar, e colocamos ele, transferimos ele num desenho no frontal da armação, a laser, de um jeito assim, um detalhe incrivelmente acabado. Então, é a nossa obra de arte que a gente costuma chamar, tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem um overview dos lançamentos agora da Mido, tá? Para esse primeiro semestre. Então, a gente tem sete modelos em metal, quatro modelos em titânio, dois modelos em acetato e três modelos em úton, totalizando 16 modelos. Para o Brasil, normalmente, a gente traz três cores de cada modelo. Então, teremos aí três, quarenta e oito peças lançamentos, mais ou menos, se complementando a mais 120, 140 peças que já tinham na mala. A gente tem um total de 180 opções para vocês escolherem e fazerem o sortimento da sua loja. Ok? Então, aqui, dando os insights das armações, esses são os insights da nossa coleção. Sempre design transferido do carro para a armação. O óculos da Jaguar não é um óculos com logo somente. É um óculos que tem design do carro transferido para a armação. Então, aqui, você vai ver detalhes do design no primeiro quadrado. No segundo quadrado, minimalismo e sofisticação. Terceiro quadrado, dinâmico. Quarto quadrado, detalhes lindamente trabalhados. Você vê o acabamento em cima do frontal. Quinto detalhe, inspiração de elementos vintage. E sexto detalhe, o uso de cores conceituais. Como eu já falei, os pantones especiais que a Jaguar produz para os carros. A gente faz a mesma coisa nas armações. Nós levamos a Jaguar Air para um próximo nível. A Mido de 2020 apresentou um novo estilo e um frescor. Um refresh das coleções. Mais modernas, mais tendências. Então, você vê, para o cliente urbano, modelos look minimalistas masculinos com uma mistura esportiva. E, do outro lado, você vê vintage genuíno, formato vintage. Produzido com titânio puro. Então, a coleção é bem densa, bem ampla. Atinge todos os níveis de homem de várias idades. A gente pega o cara de 20 anos e vai até o cara de 65, 70 anos. Obviamente, o cara de 65, 70 anos que quer um óculos bacana. Que não faça o parecer mais velho. E sim, que rejuvenesça. Essa é a nossa missão, tá? Ok. Vamos falar, então, agora de marketing. Apresentar nossas campanhas disponíveis. E os materiais de ponto de venda. O que é legal frisar para vocês. Todas essas campanhas que estão disponíveis, a gente tem alguns materiais no Brasil. Expositor. Os cards que vão nas vitrines. Logo de acrílico. Isso, a gente sempre tem esses kits. E essas campanhas, elas sempre estão disponíveis para vocês. Usarem nas redes sociais. Fazerem um banner para por dentro da loja. Envelopar uma parede. Fazer uma vitrine. Fazer um outdoor. Placa. Enfim. Tudo fica disponível. Vocês só tem que requisitar para a gente. Com um pouco de antecedência. Seja o contato mais próximo, que é o representante. Vocês podem falar direto com o representante. E o representante solicita. Ah, eu quero um banner para a loja ótica tal. Eu quero... A gente quer fazer uma campanha. E fazer um flyer. Fazer um email marketing. É só vocês solicitarem. O representante solicita. A gente é super rápido em atender. Ou quem tiver o contato também aqui. Pode solicitar direto. Mas eu peço que solicite o representante. Até para ele ajudar essa intermediação. Ok? Então, essa é a campanha Jaguar Iwer 2020. Esse óculos é aquele que eu mostrei. Vou voltar aqui só para ilustrar para vocês. É aquele lançamento que eu falei da ponte dupla. Esse. Então, ele é o embaixador da nossa coleção. Por isso que ele está na campanha. Eu acho que vale muito a pena vocês terem essa peça. Ela é maravilhosa. E ela é leve. Ela não é em titânio. Ela é em aço inox. Mas é uma peça que pesa 16 gramas. Então, é incrível. Tá? Eu acho que vale muito a pena. Aqui, a gente tem uma outra peça também da nossa coleção. que é um aviador também super leve, ultra fino, com detalhes diferentes. Não é um aviador normal. É um aviador diferente que a gente desenvolveu. Aqui, a gente tem um óculos solar que é o nosso best seller. É um sextavado. Bombou de vender desde novembro até agora. A gente ainda tem muitos pedidos chegando. E é um óculos que é um sucesso global. A campanha solar Heritage. Que são óculos mais vintage. Então, são modelos um pouco mais retrô. E aqui, a campanha solar performance. Olha que legal. Você entende a comunicação. O vintage, que é um cliente um pouco mais vintage, etc e tal. E a performance, que já é um cara mais moderno. Mais antenado. Já está com um carro diferente. Com os modelos também diferentes de óculos de sol, ok? E aqui, a outra campanha. Todas essas campanhas, vou repetir. Estão disponíveis para vocês fazerem email marketing. Fazerem flyers. Fazerem banners, faixas, envelopar loja, vitrine. E é só vocês solicitarem para os nossos apresentantes. E a gente desenvolve para vocês o tamanho correto. Com a arte correta, etc. E aqui, a gente tem dois kits de vitrine. A partir de agora de março. Agora já estamos em abril, né? Então, a partir de... Desde a última semana de março, a gente já tem disponível. Aqui é uma sugestão com banner. Os cards e um display para colocar os óculos. E aqui é uma outra sugestão. Esse banner, ele pode ser trocado pela imagem que vocês quiserem, obviamente. Mas tem os cards da campanha. O nosso expositor. E o logo de acrílico, tá? Então, tudo isso está disponível para vocês. É só vocês solicitarem para os nossos apresentantes. Ou diretamente na empresa, tá? E aqui, eu tenho uma promoção que a gente fez em dezembro e janeiro com muito sucesso. E a gente continua fazendo. Porque são promoções específicas para solares, tá? Esse desconto é específico para óculos solares. Então, vocês olham aqui. Compra 15, paga 13, você tem 15%. Se você comprar 20 peças, você tem 18%. Se você comprar 20 peças, você tem 19%. Se você comprar 30 peças, você tem 20% de desconto, tá? Isso só vale para óculos solares. Mas essas promoções continuam vigentes. Vão ficar vigentes, provavelmente, até junho. Ok? Deixa eu colocar mais um vídeo, então, para vocês. Vamos lá. Tocou o telefone aqui, pessoal. Desculpa. Mais um videozinho da nossa campanha. Essa é a campanha de Iowa também. Esse vídeo também está disponível para vocês para quando você esquecer. Tocou o telefone do professor. ところ de professor o professor. Deveja o130. At שהhalt com conflaste ele. Tipo lá em будет a proporção. fractions de muito. Tu Alone. Essa é uma hipnota é grande. É uma hipnota de vraag e enfim você quer nadar. Es union com esse conhecimento. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Muito obrigado a todos vocês Eu vou deixar depois esse treinamento gravado no YouTube também Se vocês quiserem compartilhar com os colegas O pessoal das lojas A gente deixa o link E eu peço para vocês mais duas coisas Deixa eu só finalizar a gravação Muito obrigado